Oi, oi meus amores! Tudo de boa? Espero muito que sim! Iniciando aqui mais um vídeo para o canal e dessa vez eu vim trazer para vocês as novidades da semana da L Modinha, que essa semana está com muita novidade de cores, umas cores mais lindas do que a outra, ele vai mostrar para vocês as cores disponíveis desses lindos vestidos, custando apenas 10 reais, gente, malha canelada, agora o canelado premium, ele não fica transparente, é zero transparência, veste até um 42, apenas 10 reais, e ele é 0% de transparência, viu gente? O canelado bom é o canelado premium, e trabalha com mais de 12 modelos, semanalmente é de 10 a 12 modelos, toda semana tem novidades, certo? Também tem um vestidinho canelado para o plus size, ele fica de 15 reais, também um plus size nesse modelinho, alcinha, bem lindo, né? Maravilhoso, ele tem outras cores, gente, essa é a modelo vestida, mas tem várias cores. Vou mostrar aqui para vocês também que tem conjuntos, conjuntinho de short, conjuntinho de saia, por apenas 13 reais, olha que baratinho, gente, 13 reais, cada um modelo mais lindo que o outro. Também tem blusinhas, as blusinhas ficam de 8 reais, olha só que linda, são modelinhos que estão super em tendências, cores maravilhosas, por apenas 8 reais. Entre em contato aqui com a L Modinha, gente, o WhatsApp é 819-9678-9198-819-8917-6041, o Instagram é arroba lmodafeminina3, vendas presenciais, setor branco, rua F, box 117, aqui no Moda 100 Santa Cruz. Todos os dias de fevereiro, ele está lá, recebendo os clientes no presencial, e para quem comprar à distância, ele está aqui disponível. Domingo a domingo, ele está na ativa, recebendo aí o pedido, entre em contato com ele, a partir de 10 peças, ele já envia. Pode misturar conjunto, vestido, blusas, entrega em qualquer lugar, em Santa Cruz, excursão, transportadora, quem diz é o cliente, tá bom? E a entrega é garantida, com segurança, super confiável, entrega tudo certinho, do jeito que o cliente pediu. Se gostou do vídeo, deixa o likezinho, compartilha, chama as amigas, famílias, amigos, e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!